Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, gente, aqui no canal e hoje eu vou trazer para vocês aqui, ó, um detergente cremoso, tá? Esse detergente vai fazer milagre nas suas panelas, vocês podem estar limpando aí as suas panelas, gente, quando ela está assim, ó, nessa situação que se encontra essa daqui, ó, vocês podem limpar, olha o fundinho como que está isso aqui, ó, tá vendo? Tá toda zoada, olha isso por dentro, ó. Gente, esse produto, ele faz um milagre grande aqui na sua panela, essa daqui também, ó, eu fiz um doce, gente, ó, aí queimou o fundinho, ó, olha como é que ela está, ó. Tá vendo? Então esse produto que eu vou fazer, gente, é para eu limpar aqui essas duas panelas, por quê? Porque ela está muito judiada, se eu for limpar do jeito que está aqui, sem nenhum produto, com esse produto aqui, eu vou ficar aqui, gente, no mínimo aí, para eu limpar essa panela, mais de uma hora, para eu poder dar brilho aí nessa panela e tirar toda essa parte queimada, né? Fora isso, o trabalho que vai me dar de eu ficar assim, ó, esfregando com o bombril. Nesse caso aqui do detergente caseirinho que eu vou fazer agora, gente, é passou, limpou, jogou, passou para lá e para cá e, ó, fica só a cara da riqueza. Então, para eu fazer o nosso detergente caseiro poderoso aí, gente, que vai fazer uns milagres na sua panela, eu vou utilizar 250 ml desse detergente, mas vocês podem estar utilizando aí o detergente bem baratinho que vocês encontram aí no supermercado, tá? Eu vou utilizar o da IP porque é só ele que eu tenho agora aqui no momento. Vou também utilizar aqui, ó, o creme dental, certo? Que o creme dental, gente, faz toda a diferença nesse detergente cremoso. Ele é muito importante, o nosso creme dental. Então, para começar, o que eu vou fazer, ó, eu vou pegar ali um recipiente e vou estar acrescentando duas colheres aqui, ó, do nosso creme dental. Lucinha, tem que ser só esse creme dental? Gente, pode ser um outro aí que você quiser, tá? Eu, no momento, estou com esse, então vou utilizar esse. E para começar, o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar aqui uma panela. Eu vou pegar aqui, ó, esse bolzinho aqui, ó, certo? Gente, e vou utilizar aqui, ó, o nosso detergente. Eu vou usar 250 ml. Esse é o neutro, tá? O que acontece, gente? Se vocês quiserem utilizar um outro aí de outra cor, de outra marca, vocês ficam à vontade. Olha só, eu vou acrescentar aqui 250 ml. Eu vou fazer no zói mesmo, porque eu já tenho prática, tá? Mas se você não tiver, gente, vocês vão fazer a medida. Vou pegar um medidor aí, certo? E vai fazer, tá? No meu caso aqui, ó, já deu o nosso 250 ml. Vou reservar essa parte aqui e vou ficar com essa aqui, ó. 250 ml. Outra coisa que eu não posso esquecer, gente, além desse produto dar um brilho no seu alumínio, certo? Tirar toda essa parte queimada, crosta. O que você tiver na sua panela, ele vai retirar. Além dele deixar a sua panela só a cara da riqueza, brilhante, só os luxos, gente. Ele também é muito bom também para você limpar pia de cozinha, pia de banheiro, azulejo, certo? Vocês podem estar limpando também talher, copo, plástico. Pode estar limpando sapato. Sabe o tênis, que ele é branquinho e tem aquela parte da sola que fica amarelada? Gente, vocês podem estar utilizando também para limpar tênis, tá? Que vai ficar só a cara da riqueza. Gente, olha, vou utilizar duas colheres, tá? Essa é a primeira colherada e a segunda. Vocês viram que eu estou bem generosa, né? As colheradas bem, ó. Ó, não pode economizar não, gente, ó. Olha isso. Duas colheres bem generosas, tá? Você vai mexer muito, muito bem aqui, ó. Até dissolver todos os gruminhos aqui do nosso creme dental. Ó. Vai mexer muito, muito bem, certo? Vocês sabem, né? Que o nosso creme dental, gente, ele tem um poder incrível aí. Na parte de clareado e branqueado e dá brilho, gente. É uma loucura. Não é à toa, né, gente? Que o nosso creme dental, você utiliza ele aí, gente. Você utiliza aí em joias, né? Você pega o creme dental aí e dá aquela polida na sua joia aí, na sua correntinha, no seu anel. Gente, na sua pulseira que fica linda, 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 bem brilhante. Então, você já pode imaginar o poder que tem o nosso creme dental, não é mesmo? Além dele dar um brilho espelhado no seu alumínio, você também pode polir joias com ele, tá? Então, gente, é muito, muito bom. É muito eficaz o nosso produto aqui. Eu sei que tem muita gente que não gosta de falar assim, Lucinha, você fala demais, gente. Eu preciso explicar pra vocês, não é mesmo? Então, gente, olha isso. Dissolveu aqui, ó, o nosso creme dental. Olha como é que ele ficou lindo, ó. Certo? Vai ser multiplicado aqui o nosso detergente caseiro. Isso mesmo. Com o 250ml que eu pus aqui, você vai fazer mais uma garrafinha aí de detergente, de 500ml. Agora, ele vai ser multiplicado, certo? Então, vamos lá? Eu vou precisar, pra fazer a multiplicação aqui do nosso detergente caseiro, eu vou precisar aqui, ó, de 500ml de água que eu tenho aqui, certo? Vou pegar um bolzinho aqui, ó, e vou tá acrescentando aqui, ó, ó, 500ml de água aqui no meu bolzinho. Gente, vocês vão vendo aí a multiplicação que vai ter agora. Vou também acrescentar, gente. Vou acrescentar aqui, ó, uma colher do nosso bicarbonato de sódio, ó. Uma colher, ó. Vocês viram aí uma colher do nosso bicarbonato? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mexer muito bem esse bicarbonato aqui, pra ele dissolver pro completo, não ficar nenhum gruminhos, certo? Ó, dissolveu bem. Aí, você vai pro nosso processo ali, que é a da continuidade na nossa receitinha de hoje. Que ela vai fazer uns milagres aqui no seu alumínio. Gente, vocês não podem deixar de fazer, pessoal. Vocês façam aí. Eu vou ficar tão feliz se você fizer e falar, Lucinha, eu fiz. Eu fiz o produto. Gente, isso daqui é dinheiro, viu? Se você fizer isso aqui pra venda, gente, vocês vão vender como água isso aqui. Você vai ter uma renda extra aí perfeita, tá? Então, vale muito a pena vocês fazerem também pra vendas, ó. Dissolveu pro completo os gruminhos. Aí, o que eu vou fazer aqui agora, gente, ó. Eu tô com o nosso produto aqui, ó, que já tá dissolvido. Olha a cor dele, como ficou lindo. Agora, já vem a nossa multiplicação aqui do nosso detergente, ó. Eu vou acrescentar aos poucos aqui, ó. Ó, você é aqui mexendo, gente. Vocês não podem parar de mexer, ó. Gente, isso aqui, esse produto aqui é um produto mega potente, tá? É um produto caseirinho, perfeito, que não vai agredir suas mãos, viu, gente? Não vai agredir suas mãos. Vocês podem lavar suas panelinhas aí, sem medo de ser feliz, certo? Olha isso, gente. Que perfeição de produto, olha. Vocês tão vendo aí de pertinho? Olha isso. Ó. Olha. Fica cremoso, olha isso. Gente, a perfeição disso, ó. Bem consistente, ó. Vocês tão vendo? Olha isso. Que perfeição. Gente, vale a pena, viu, fazer aí. Vocês vão ver o que eles vão fazer no seu alumínio agora. Você vai ver aí o que ele vai fazer no seu alumínio. Vai deixar o seu alumínio só a cara da riqueza. Ó. Agora o que você vai fazer? Você vai pegar todo esse produto e engarrafar, tá? Se tiver uma garrafinha aí, gente, pode pôr na garrafinha. Põe na sua pia e vai lavando sua louça durante o dia. Copo, plástico, talher, certo? Lava o gabinete do seu armário. Lava piso, gente. Que é um produto excelente pra piso. O poder que tem o nosso creme dentro, tá? Vai deixar tudo brilhante, tá? Azulejo da sua cozinha também. Você pode estar lavando. Você fica à vontade com esse produto. Porque ele é perfeito. Agora o que eu vou fazer, ó. Ó. Gente, vou mostrar pra vocês a textura dele. Ficou perfeito, ó. Vou transferir pra esse bolzinho aqui, ó. Olha isso. Olha a consistência do nosso produto, ó. Olha. Olha isso. Vocês estão vendo, ó. Olha a consistência, ó. Tá vendo? Perfeito não é, gente. Olha isso. Ó. Perfeito demais da conta, né, não? Vale a pena vocês terem esse produto da casa de vocês, tá? Olha isso. Agora o que eu vou fazer? Vou começar a fazer o nosso teste aqui pra vocês, tá, gente? Olha, pra esse vídeo não ficar tão longo, pessoal. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar o produto aqui. Vou deixar agindo, certo? E já volto com vocês, tá? Ó. Só pra não ficar tão longo, gente. Porque eu recebo muita mensagem, pessoal. Lucinha, esse vídeo tá muito longo. Você fala demais. E não sei o que. Que pata-pata o cupô. Certo? Então, gente. Eu vou fazer um vídeo mais curto. Olha a situação disso, gente. Olha isso. Fala sério, pessoal. Olha. Ó. Olha a situação. E vocês vão ver daqui a pouco como vai ficar isso aí. Vamos lá. O que eu vou fazer, ó. Vou aplicar em toda a nossa panela, ó. Olha, gente. Que perfeição. Bem... Tá bem firme mesmo. Bem firme, bem firme, ó. Ó. Só de passar, gente, ó. Vocês tão vendo, ó. Só de passar. Já tá saltando, ó. Ó. Olha. Eu com o dedinho aqui, ó. Tô retirando, ó. Ó. Tô retirando com o dedo, gente. Olha isso. Fala sério, ó. Só com o dedinho esfregando, ó. Tá saindo, ó. Tá vendo, ó. Ó. Vocês viram, ó. Passou, limpou. Então, façam. Vocês aí, façam aí, gente. Que as suas panelas vão ficar brilhantes, ó. Tô só passando, ó. Ó. Soltando tudo, tá, né? Só de passar. Aí eu vou passar aqui dentro também, ó. No fundo. Ó. Gente, eu vou deixar aqui agindo, certo? Dez minutos, tá, gente? Vou deixar dez minutinho. Mas se vocês quiserem deixar bem menos, vocês podem, tá? Ó. Na nossa tampinha. Nessa panela também. Vou tá colocando. Ó. 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 Aqui dentro, ó. Descascudo. Ó. E daqui a pouco vocês vão ver aí o resultado, gente. Já volto com vocês. Vocês vão ver aí. Vai tá tudo solto. Só passar a buchinha, ó. E vai ficar brilhante. Se você quiser, vocês podem utilizar o nosso bombril também, tá bom? E é isso aí. Daqui a pouco eu voltarei com vocês. Voltando aqui, pessoal. Olha só. Olha, gente. Como que tá solto, ó. Ó. Tá vendo? Já dei uma boa clareada. Olha aqui, ó. Ó. Gente do céu, olha. Tá vendo? Eu deixei aqui agindo, é... Sete minutos. Olha como que soltou. Ó. Tá vendo? Ó. Agora eu vou vir aqui, ó. Vou pegar um pouco do nosso produto. Ó. E vou pôr aqui na nossa bucha. Certo? E vou começar, ó. Dar uma esfregadinha aqui, ó. Só passando de leve, ó. Ó. Passou, ó. Solta tudo, ó. Olha isso. Vocês viram como é que tava aqui o bico, né, ó? Fez isso aqui, ó. Ó. Tá vendo, gente? Solta tudo, que é uma loucura. Olha isso. Só com a buchinha, viu? Se vocês quiserem passar o bombril, vocês ficam à vontade também. Primeiro eu gosto de tirar todo o excesso com a buchinha. Aí depois eu, no final, eu dou aquela passadinha de bombril de leve. É porque eu sou a louca do bombril, né? Quem me acompanha sabe que eu sou a louca do bombril. Olha isso. Ó. Gente, tá saindo ou não tá? Olha isso. Uma passadinha sem esforço nenhum, ó. Tá vendo? O poder que tem, gente, o nosso detergente, ele é uma loucura na parte aí de limpar alumínio, tá? Olha isso aqui, ó. Aí só faz assim, ó. Ó. Olha isso, ó. Só fazendo isso, ó. Gente, olha isso. Tá vendo, ó. Ó. Olha isso. Cês tão vendo, pessoal? Ó. Ó. Tirou tudo. Tá vendo, ó? Eu falo pra vocês, gente, que o negócio é muito bom. Esse detergente, ele é perfeito. Quando eu voltar pra São Paulo, gente, eu vou fazer pra vendas. Que lá no São Paulo eu gosto de vender essas coisas, sabe? Eu gosto muito de vender. Lá eu fiz muito sabão em pasta, sabão em barra. E eu vendia bastante lá, limpa alumínio. Quem me acompanha no canal aí, né? Sabe aí da minha rotina lá, né, gente? Se vocês quiserem, vocês podem entrar aí. Vocês vão ver. Eu vou deixar, na verdade, na descrição desse vídeo, os links de produtos. Tipo, sabão em barra, sabão em pedra, sabão em pó, detergente. Gente, eu vou deixar tudo na descrição desse vídeo pra vocês irem lá dar uma olhada. São os produtos perfeitos, certo? E eu vendi muito eles lá em São Paulo, gente. Vendi muito, muito mesmo. E quando eu voltar agora, a minha rotina lá, se Deus quiser. Logo, logo eu tô lá, né? Daqui a alguns dias, gente, tô chegando lá. Aí, eu vou voltar à minha rotina lá de vendas, certo? E vocês vão me acompanhar aí. Vocês vão ver, gente. Tá? Olha isso, ó. Sai tudo. Ó. Sem medo de ser feliz, ó. Ó o poder aí que tem o nosso creme dental com o nosso bicarbonato aí, gente. Deixa essa loucura aqui, ó. Tá vendo? Limpa, limpa tudo, ó. Ó o fundinho. Ó o barulho do fundinho, ó. Ó o barulho do fundinho. E já tá saindo, ó. Ó. Soltando, tá vendo? Isso aqui tá bem grosso, gente. Esse fundo aqui. Ó. Aqui tá grosso, viu? Mas tá saindo, ó. Só com a buchinha, ó. Só com a buchinha, ó. E eu não tô fazendo força, ó. Tô só espalhando, ó. Ó. Soltando tudo, tá vendo? Nas laterais, ó. Gente, é muito, muito bom. Certo? Vou jogar uma água aqui pra vocês verem, ó. Olha a nossa situação da mulher. Olha aí, Samão, como é que fica. Fogão além é isso, gente. Você fica toda... Com as mãos todas destruídas, viu? Mas depois sai bem rápido. Esse produto aqui, gente. Bateu na mão, já solta tudo. Olha. Olha a perfe... Gente, olha a perfeição disso. Precisa outra mão? Não precisa. Precisa passar bombrilho aqui, gente? Não precisa. Gente, olha isso. Olha o brilho. Olha. Então, gente, não vou passar bombrilho aqui, não. Então, pessoal, aqui, ó. Zero de bombril, tá? Aqui você só passa a buchinha com o nosso poderoso aqui, ó. Com o nosso poderoso aqui. E vai ficar a cara da riqueza, gente. Olha isso. Olha o fundo, como que soltou bastante, ó. Isso é porque eu não esfreguei direito, né, gente? Isso aqui vai sair rapidinho. Certo? Vou passar mais um pouco aqui fora. Aí, agora, eu vou pegar minha bucha. Dou uma lavada, que ela tá encharcada de carvão, ó. Ó. Tá vendo? Venho aqui novamente com o nosso produto, ó. Tá produto milagroso arreptado. Vou passar nela todinha de novo. Gente, eu tô chocada. Quando eu falo pra vocês que o negócio é bom, o negócio é bom. Aqui no fundinho, ó. Ó. Aí, eu vou fazer o quê? Vou deixar ela aqui só um pouquinho aqui, gente. Uns dois minutos, enquanto eu lavo essa panela, tá? Vocês viram ali que o negócio funciona muito, muito bem. A tapa aqui, ó. Já soltou é tudo, ó. Tudo solto. Aí, agora, eu vou aqui, ó. Nessa panela agora aqui, ó. Olha isso, ó. Só de passar aqui, ó. Tá saindo todo esse roxo aqui da lateral, ó. Tá vendo, ó? E espuma que é uma loucura, viu? Jesus. E pensa no produto excelente, né? Ele é bem consistente, gente. Aqui, ó. Você só passa assim, gente. O cascão sai tudo, ó. Ó. Ó o fundo, gente. Como soltou, ó. 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 Olha isso, ó. Vocês viram como é que tá com o fundo? Ó. Soltou. Praticamente tudo, ó. Aqui por fora, mesma coisa, ó. Passou pra lá, passou pra cá. Aqui é assim. A Lucinha mata a cobra e mostra o pau pra vocês, ó. Tem que ter esse negócio de fazer e falar. Ai, que limpou e não limpou, gente. Aqui é assim, ó. Ó. Solta tudo, ó. Tá vendo, ó? Tem gente que fala pra mim, Lucinha, coloca óleo no fundo, coloca detergente, né? Gente, eu coloco, mas não funciona comigo, não. Quando eu vou tirar, sempre dá um pouco de trabalho. Por isso que eu tô fazendo meus produtos pra me ajudar. Certo? Porque comigo, esse negócio de óleo no fundo da panela, de detergente, não funciona, não. Ó. Eita, gente. Olha isso. Olha como que ficou clarinha. Ó. Ficou só um pouquinho no fundo. Olha como que ficou clarinha, gente. Olha esse material, o brilho disso. Meu Deus. Olha isso. É poderoso demais o nosso creme dental, gente. Vocês não sabem o poder que tem o nosso creme dental. É uma loucura. Ó. Mais um pouquinho aqui. Sempre assim, viu, gente? Que vocês tiram a primeira sujeira. E você vê que ficou. Vocês aplicam novamente. Aí, reta final, gente. Fica tudo a cara da riqueza, viu? É um brilho daqueles. Vocês vão ver aí. Olha isso. Passei aqui também. Aí, agora, eu já vou dar brilho nessa. Certo? Já vou dar o brilho nessa aqui, ó. Então, é isso, pessoal. Agora eu vou dar o brilho nessa, certo? Certo? Ó, soltando tudo aqui, ó. Olha isso. Então, é isso, gente. Vou finalizar aqui. Tá vendo? Solta tudo. Tudo e tudo. Só uma esfregadinha pra lá, uma esfregadinha pra cá. Fica tudo a cara da riqueza. Só o luxo. Olha, pessoal, já tô aqui na reta final. Certo? Gente, resolvi engarrafar aqui o meu produto, ó. Coloquei aqui nessa garrafinha, já sobrou bastante, ó. Pensa na economia que é, ó. Esse produto, gente. É tão fácil aí. Com 250 ml, olha. Eu fiz 500 ml, engarrafei. Tá vendo aqui, ó? E aqui ainda sobrou ainda bastante, ó. Já limpei todas as panelas e ainda tem bastante ali que dá pra limpar outras panelas. Certo? Ó, deu uma limpada boa, gente. Aqui, ó. Ficou só os luxo, viu? Olha isso. O nosso creme dental, gente, é poderoso demais da ponta. Olha isso, brilho. Só trava coisa boa pra você, viu? Olha isso, gente. Que brilho. Olha. Olha por dentro. Vocês viram como é que tava por dentro essa chaleira? Se não viu, volte o vídeo, gente, pra vocês verem, gente. Olha isso. Papai Celestial, que brilho. Vocês viram? Acorda com a panela que tava. Eu achei que não ia ter mais jeito. Olha isso. Olha a perfeição disso. Olha que boneca que ficou. Gente, olha esse brilho. Gente, eu tô chocada, olha. Ave Maria. Agora eu só vou limpar minhas panelas com creme dental, gente. Olha isso. Jesus, que perfeição. Nunca vi brilhar tanto. Não, agora eu fiquei chocada. Eu nunca vi brilhar tanto. Olha que perfeição divina. Eita, nós. Só as lindezas da natureza. Gente, aqui é só os luxos. Olha. Eu fico toda feliz. Olha isso. Meu Deus. Ó. Só os luxos pra vocês. Pessoal, olha esse brilho aí, olha. Nossas panelas ficou só a cara da riqueza. Tudo luxuoso com o nosso poderoso ali, ó. Ainda sobou produto aqui que dá pra limpar ainda outras panelas, certo? E eu engarrafei ali, ó. 500 ml ali na garrafinha. E as nossas panelas ficaram assim. Todas perfeitas. Olha isso. Pare e pensa a perfeição disso. Gente, não deixe de fazer. Faça aí, tá? Assista esse vídeo até o final, gente. Pra vocês pegarem todo o passo a passo. E deixar as suas panelas assim, ó. Só a cara da riqueza, gente. Olha isso. Vocês estão vendo esse brilho, gente? É brilho demais da conta, não é não? Então é isso aí, gente. Eu vou mostrar pra vocês também agora. Olha só. Quem aí lembra desse sabão que eu fiz? Um sabão em pasta, ó. Tá vendo? Eu fiz. Coloquei nesse pote. Eu vi tá no canal já. E vou deixar o link na descrição desse vídeo. Pra vocês darem uma olhada. Gente, eu vou desenformar. E vou cortar esse sabão agora pra vocês verem. Certo? A riqueza que é esse sabão, ó. Eu acabei não fazendo isso no dia, né? Por conta do vídeo que já tava enorme. Certo? Olha isso. Olha. O link dele eu vou deixar na descrição desse vídeo. Pra você estar fazendo, tá, gente? Porque ele é muito bom também aqui, ó. Esse nosso poderoso aí. Gente, olha. Você corta ali, ó. Sabão de corte, ó. Sabão caseirinho de corte, gente. Ó. Você pode cortar em quantos pedaços você quiser. Tá certo? Ó. Olha isso. Que perfeição. Vou deixar o link dele na descrição desse vídeo. Pra vocês irem lá. Certo? E dar uma olhada aí, gente. E fazer também esse produto. Que ele é perfeito. Esse daqui, então, né? Você já vira aí o resultado aí, ó. Garantido. Então, não deixe de fazer. Faça aí, gente. Tá? E é isso, pessoal. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Gostou? Deixa um like. Compartilha. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. Que eu, a Lucinha Rocha, agradeço imensamente a cada um de vocês. Certo? E é isso aí. Fiquem todos com o Papai do Céu. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.